A minha chegada no rádio foi operador, depois é que eu fui a locutor, um dia faltou animador de um programa e aí eu peguei e falei, não pode deixar comigo que eu faço e fui começando o Soarei Feminina em 1952, era o ano que o rádio perdia Francisco Alves, o Rei da Voz. Depois do carnaval, continuo o nosso amor, eu sou sentimental, sempre fui um sonhador, eu sou sentimental, sempre fui um sonhador Comprei uma fantasia de Pierrot, pra meu bem se divertir, eu dei meu último do chão e o coração